Fala ai galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2 temporada 7 Esse vídeo aqui é a localização de todos os artefatos alienígenas da semana 7 Essa semana ao invés de 5, eu vou colocar 6 artefatos alienígenas aqui no vídeo Esse primeiro artefato é o artefato alienígena que estava bugado com relação a semana 3 Ele foi adicionado depois da atualização Se você não coletou os artefatos alienígenas das outras semanas, eles ainda permanecem no mapa, beleza? Vou colocar uma playlist aqui do lado, com todos os vídeos dos artefatos alienígenas Qualquer dúvida, leiam a descrição ou comentário fixado, beleza? Esse local aqui se chama Aluguéis Arco-Íris E você vai encontrar o artefato dentro aqui da casinha laranja Certo? O próximo artefato, esse aqui já é o da semana 7 Você vai encontrar no local chamado Antena Desleixada Um pouco abaixo aqui do Pântano Gloop Você precisa quebrar aqui, pegar o material Ele vai estar aqui, ó Aqui nesse número 3, nessas paredes tem um banheiro Você vai encontrar aqui o artefato da semana 7 Aqui, ó No banheiro, tá vendo? Número 3 E aí é só você coletar Certo? Esse já é o artefato relacionado à semana 7 Você vai encontrar um artefato também No Campo Canaveral É aquela ilha que tá ali Um pouco abaixo da estação meteorológica Ali tem uma ilha Que se chama Campo Canaveral E você vai encontrar também um artefato ali, ó Tá naquela parte onde tem os carros ali A parte toda quebrada do Campo Canaveral Vou fazer uma rampa aqui, ó Tá na parte quebrada aqui de cima E é só você coletar também O próximo artefato Você vai encontrar ele no lugar chamado Bazar dos Botes É aquele lugar que vem próximo ao desfiladeiro deslumbrante Onde tem umas lanchas ali Aqui você vai ter 3 opções Ou você vai fazer que nem eu Vai pegar direto enquanto você tá caindo Ou você vai entrar numa lancha e cair por cima dele Ou construir uma escada Eu optei por pegar direto assim Igual tá no vídeo Certo? Você vai encontrar um artefato também relacionado com a semana 7 Na antena diminuta Onde fica a NPC Perita Na parte de cima do mapa lá Próxima a estação de rádio FN Beleza? Só você vai entrar aqui, ó Só você entrar Você vai dar de cara aqui com o artefato Certo, pessoal? Você vai encontrar um artefato também Na fortaleza furtiva Na entrada ali da fortaleza furtiva, né? Você vai encontrar duas torres Na torre da esquerda Pra quem tá entrando aqui, né? Como se fosse a entrada principal Você vai encontrar um artefato também O nome aqui se chama Antena da Floresta Profunda E passando aqui pela porta Você já encontra o artefato Beleza, pessoal? Esses aí foram os artefatos da semana 7 Qualquer dúvida, leiam a descrição Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau